Música Música Tira, calma, vai. Abasso, vieni e vai. Ok, vai. Vai bem assim, não mais mais. Vai bem. Vai no centro. Piano, piano, vai no arco. Piccolo. Bravíssimo, caloppa, caloppa. Così. Yeah. Caloppa. Ok, larga un po' la mano destra. Così, e vai. Com calma, vai. Vai bene così. Yeah, yeah. Yeah. Vai. Vai, vai. Vamos lá. Olha bem no centro, alarga a mão esquerda e vai, bem, bem, vai um pouco, vai um pouco, vai um pouco, vai, 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 ok, o centro, guarda o centro, doce, doce, vai, 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 vai Obrigado. 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 Contiglio per Camilla Moranti è di 69, 6, 9. Per una volta il Alessandro Fasoli su Kei Sansara, terziera 1, 3, 4 e al cancello si prepara Cori Gabrielli.